Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vitamina B12. A vitamina B12 está ligada a vários processos fisiológicos, metabólicos no nosso corpo, principalmente no ciclo da metilação. Você sabe que sem vitamina B12, se você tiver, por exemplo, baixa ou deficiência em vitamina B12, você vai ter anemia, porque a vitamina B12 está totalmente ligada à questão da hemoglobina, das hemácias e essa coisa toda. Mas não é só isso, a vitamina B12 participa principalmente de processos metabólicos no nosso sistema nervoso. Tanto é que muitos profissionais de saúde sabem que a deficiência de B12 pode ser confundida, por exemplo, com a esclerose múltipla. Muitas pessoas estão com deficiência grave de vitamina B12 e alguns profissionais diagnosticam como se fosse esclerose múltipla, porque ela participa do sistema nervoso central. E muitos outros processos metabólicos, fisiológicos no nosso corpo, eles dependem da vitamina B12. Por exemplo, o caso da homocisteína. A homocisteína está diretamente ligada à vitamina B12. Quem tem deficiência de B12, muitas das vezes ela tem a homocisteína muito aumentada. E é só você corrigir a B12 nessa pessoa, a homocisteína baixa. O que a homocisteína tem a ver com a nossa saúde? Muito! A homocisteína é um exame que você pode pedir, por exemplo, e ele é um parâmetro indicador de doenças cardiovasculares. Se você tiver com a homocisteína muito alta, é muito provável que você tenha alguma desordem no sistema cardíaco, no sistema cardiovascular. Para você ver a importância da vitamina B12. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de todos esses aparatos vitamínicos, minerais. Nós precisamos dos minerais, das vitaminas, das proteínas, das gorduras. Tudo isso faz parte de milhares e milhares de anos da nossa genética. O nosso genoma não mudou nos últimos milhares e milhares de anos. E o nosso corpo conhece todo esse aparato vitamínico, mineral, proteína e gordura, essa coisa toda. Então, se você tem deficiência em alguma das vitaminas, em algum dos minerais, você pode ter sérios problemas de saúde. E todos esses processos fisiológicos, onde se usa as vitaminas e os minerais principalmente, isso, há muitos anos atrás, foi estudado por um homem muito especial, que ganhou dois prêmios nobéis de medicina, que é o Linus Pauling. O Linus Pauling é o introdutor, ele é aquele cara que trouxe à tona, hoje, o que a gente conhece como medicina ortomolecular. O Linus Pauling, por exemplo, ele começou a estudar vitamina C, e a vitamina C, ela possibilita também vários processos fisiológicos no nosso corpo. Linus Pauling, ele começou por falar da vitamina C, da importância da vitamina C, principalmente no sistema cardiovascular, e ele é conhecido como o pai da medicina ortomolecular, que hoje, na verdade, a gente chama de terapia ortomolecular, porque o pessoal da medicina fica com ciúme de a gente chamar de medicina ortomolecular. Muitos deles nem acreditam nessa coisa aí de vitaminas e minerais, né? É claro, aprenderam lá a receitar drogas farmacológicas, eu não os culpo por isso. Mas as terapias ortomoleculares, a terapia ortomolecular é um meio eficaz, é um meio prático de você resolver vários problemas de saúde. Por quê? Porque geralmente todas as doenças catalogadas, ou a maioria delas, está ligado a processos fisiológicos devido a deficiências de nutrientes no nosso corpo. De repente você está ingerindo até uma boa quantidade de nutrientes, mas o seu corpo, de alguma forma, por algum motivo, por algum problema, ele está eliminando a maior parte desses nutrientes, e você não está utilizando esses nutrientes da forma correta. E a terapia ortomolecular, o terapeuta ortomolecular, ele vai saber manejar as dosagens de vitaminas e minerais que você precisa para você estar bem de saúde. Às vezes, é necessário uma dose, uma mega dose de algumas vitaminas e alguns minerais para você corrigir vários problemas. Por que eu estou falando da terapia ortomolecular? Porque você que está aí do outro lado, me assistindo, e gosta da área da saúde e saúde natural, você pode fazer um curso de terapia ortomolecular. O curso de terapia ortomolecular, ele é totalmente online, você vai fazer aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, as aulas são todas pela internet, você vai ter um acompanhamento de professores capacitados que vão mostrar a você como funciona a terapia usando vitaminas, minerais, proteínas, gorduras. É isso que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender de uma forma simples e eficaz ao utilizar todos esses procedimentos terapêuticos para resolver problemas de saúde. Esse curso, ele tem mais de 800 horas a aula, tá? Você pode fazer esse curso e no final do curso, você vai ter aí o seu certificado e você vai poder atuar na área da saúde natural, sendo um terapeuta ortomolecular e atendendo aí os seus clientes, pacientes, resolvendo o problema de muita gente, ensinando as pessoas a não ficarem doentes. Essa é a melhor forma. A prevenção, a prevenção de doenças seria a melhor opção para todos nós. Mas a gente deixa passar de liso e só quando a doença já está instalada ou quando ela está começando a instalar no nosso corpo é que a gente vai procurar um profissional de saúde e aí a maioria deles não consegue te ajudar e você fica tendo aí uma enfermidade, uma doença crônica pelo resto da sua vida usando medicamentos, dando lucro para a indústria farmacêutica e você não consegue resolver o seu problema, tá? Mas você pode se tornar um terapeuta ortomolecular, ajudar você, ajudar a sua família e ajudar aqueles que te procurem. Você pode ter a sua própria clínica, seu próprio estabelecimento para você atender os seus clientes usando esses métodos. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai chamar lá pelo PHD, doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você tem que fazer para você começar o seu curso de terapia ortomolecular.